De fato, o caô acabou no dia 7 de julho de 2015, quando o Paolo Guerreiro vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez. Dois anos depois, o atacante vive o melhor momento no clube. Artilheiro do time na temporada. 18 gols em 31 jogos. Adaptado, agora com estilo diferente e cada vez mais carioca. O que você acha que mudou nessa temporada para você ter um desempenho melhor, para se desenvolver no Flamengo? Primeiro que nada, nosso CT mudou muito. E eu estou agradecido com o pessoal da diretoria do Flamengo por ter feito aquilo que eu, no começo, era uma das opções para ouvir aquilo. A gente falava daquilo, e eles me contaram que o CT ia ser renovado e muitas coisas mais. E eu precisava dessa preparação, ter todas essas comunidades para me preparar bem. Todo jogador, acho que precisa se preparar bem. Hoje em dia, o futebol mudou muito. E depois, um fator importante também, me acostumar a Rio de Janeiro. Jogar aqui com essas temperaturas muito altas, no sol, no começo foi difícil para mim me acostumar. Por que você acha que o guerreiro dessa temporada é um guerreiro mais goleador? Você também vê assim? Então, como eu falei sempre, eu não me preocupo muito, não me pressiono tanto em fazer gol. Porque, por exemplo, eu vejo muitos atacantes que se pressionam muito em fazer gol. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Acho que tem nove gols na tabela. Em qual posição está? Eu prefiro ganhar e participar, assistindo meus companheiros. E eu não fazendo gol, mas levando o Flamengo a estar no topo, que eu me preocupando. Não, preciso fazer gol, preciso fazer gol. Então, eu sou um jogador que eu prefiro ganhar que estar pensando... Eu prefiro me pressionar ganhando que me pressionar fazendo gol. Te incomoda mais ficar sem vencer do que um jejum de gols, por exemplo? Isso, isso, isso. Na minha cabeça não consigo, não durmo tranquilo. E essa vertente cobrador de falta, em que momento você começou a se provocar mais para isso? Acho que no começo do ano sempre a gente tenta bater faltas. Aí tem jogadores que ficam perto para bater, nos treinamentos. Então, todo mundo da diretoria, companheiros, C, especialmente C, era quem me chamava a atenção. Quem me falava, pega a bola e tu bate, bate você. Então, ele me deu a confiança. Essa tua capacidade de prender a bola na frente, chama a atenção dos torcedores. Isso virou até um meme na internet. Você sempre diz que não gostam muito de acompanhar a notícia de futebol, de acompanhar o que estão falando. Mas teve um meme muito engraçado na internet, que eram os torcedores dizendo... Joga os problemas da minha vida no peito do guerreiro, ele mata e me devolve tudo resolvido. Você chegou a ver essas brincadeiras? Como é que você encara essa relação com a torcida, que também tem ficado mais intensa, né? Sim, não, é engraçado, né? Acho que dá para sentir esse calor, essa força, esse apoio jogando na ilha, de Urugu. Então, essa química a gente não pode perder. Acho que no último jogo a gente conseguiu ganhar pela força que a gente teve. Não só dos jogadores dentro do campo, senão aquele apoio. Nós precisamos uns 90 minutos de apoio. Muita gente brinca com a tua comemoração de gol, que também já é uma comemoração mais solta. Me explica, de onde que vem os dois dedinhos? Não sei, é o meu momento. Eu quero sair do meu momento. Mas eu já vi, já percebi que quando eu faço gols, já todo mundo vem aqui. Então, é divertido. É legal comemorar isso. Então, espero podermos marcar mais gols para continuar comemorando assim. Além da gente falar de Flamengo, a gente queria falar um pouco do Peru também, né? Porque é impressionante como tudo que você faz aqui repercute muito lá, né? A gente chama atenção, várias vezes capa de jornal. Você saiu de lá cedo. Como é que você acha que começou a crescer essa idolatria, essa relação que o teu povo tem tão forte com você? Pelos Jogos da minha seleção, né? Hoje em dia, eu tenho muitos gols marcados pela minha seleção. E esse carinho que eles têm por mim, eu estou muito agradecido. Acho que sempre me dediquei e agora o povo peruano tem muito carinho por mim. Como é que é a tua relação com a Copa do Mundo, o Guerreiro? A minha relação é um dos meus maiores objetivos. Faltam quatro jogos. Ainda a gente está perto, muito perto de conseguir. Está difícil para todo mundo. Essa tabela única e disparada já é o Brasil. Depois está difícil para todos. No meu país, já faz muito tempo que não vamos na Copa. Então, essa alegria eu quero trazer de volta. Você gosta muito de cavalos. Queria que você contasse para a gente um pouco como surgiu essa paixão. A paixão eu tenho pelo meu pai. Meu pai é um apaixonado pela turma. Desde muito pequeno eu ia no Jockey Club para ver as corridas. Só que eu não tinha muita paixão. Ficava contêvio, ficava enjoado. Meu pai me levava, mas eu não sabia o que fazer. Ficava brincando com os garotos que ficavam aí. Mas, enquanto a gente decidiu comprar o primeiro... Não, compramos três cavalos. Dois saíram bons. Aí continuamos isso. E até o dia de hoje eu continuo essa paixão que temos com meu pai. E minha mãe também agora é uma fã dos cavalos. Você falou que já está mais carioca. O que hoje do Rio você acha que não vive sem mais? Ah, cara, acho que a praia. A praia, esse cheiro ao mar, essa vibe que você tem quando passa pela praia. A vibe já é meio carioca, né? É, quando passa pela praia. Dentro do futebol também, às vezes vou jogar, brincar com os amigos. Pra você se sentir pleno no Flamengo, o que falta pra você? Se sentir totalmente realizado. O que? O que falta? Sair campeão... Ah, eu quero esquecer esse campeonato. Não quero falar mais porque a gente não está mais. Mas, tenho que falar dos objetivos desse ano. E para me sentir pleno, ganhar todos esses campeonatos. Se falta algum campeonato nesse ano, você está disposto a ficar mais tempo pra realizar essa missão? Ou cumprir essa missão pra você, pelo Flamengo? Então, eu tenho contrato ainda. Virgente, como eu estou em 2018 com o Flamengo. Então, isso não me preocupa. Tem mais algum bravo aí? É, moço! Você é, cara, é, moço! É, cara, é, moço!